Oi gente, tudo bem? Vamos jogar mais um jogo hoje, esse é o Pistol Whip, é um jogo de bastante ação, ele é um jogo musical e de tiro ao mesmo tempo. Ele parece um Beat Saber, só que é com tiros. Temos diversas músicas aqui. Vamos começar o mais fácil. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.